Série Luzerne, Suíça Olha só, meninos e meninas Eu vou mostrar agora pra vocês o leão Eu já mostrei aqui num vídeo meu No meu canal tem Mas isso aqui são fotos antigas Que esse leão aqui Eu vou contar a história pra vocês Ele Era um homem condenado Que fez esse leão, morreu Depois de acabar esse leão E é um leão empalado E aqui são A história deles A história que tem deles aqui Nós vamos entrar lá E olha assim Olha como é que põe aqui a guerra Aqui também E uma placa aqui Nós vamos entrar aqui dentro Vou mostrar aqui dentro pra vocês Nós vamos subir aqui Aqui é o leão Vou mostrar pra vocês Eu não contei a história Eu já gravei uma vez aqui Mas tô gravando de novo Tô vindo aqui pra gravar esse leão Aqui ao vivo é magnífico E É um lugar muito bonito E Pena que lá dentro É muito caro Mas olha só o leão Eu vou dar um zoom aqui Pra vocês verem melhor O leão de perto Olha Que lindo né Aqui é a cidade toda Muito bonito Já mostrei aqui tudo E ali é uma casinha Que tem ali Vou mostrar lá embaixo Pra vocês Olha Deste ângulo aqui O leão Que foi um condenado Que fez Mas eu vou mostrar Que ali Ali naquele lago Tinha uma Uma fonte E agora É essa fonte aqui Era essa fonte Que tinha antigamente Fazia isso Tá vendo a fonte Olha só o desenho Que eles fizeram De um quadro E aqui Que era tudo aberto Agora já não é E Pra quem quiser ler E aqui E aqui eu posso ver Sobre Tem que ter foto aqui É Aparece tudo Tem que tirar uma foto Gente olha esse prédio Acho que não dá pra ver Lá em cima Olha os prédios aqui Como é que é Nós estamos vendo de lá E olha essa árvore aqui Vamos subir Aqui Vamos ver aqui dentro Olha como é que é aqui Uma árvore lá em cima Estão subindo aqui Aqui eu nunca vi Olha como é que é aqui Agora nós vamos entrar aqui Nesse arco Ó Já subimos bastante E agora nós vamos Entrar nesse arco Aqui E agora nós vamos entrar aqui Aqui é a muralha de onde nós já passamos, aqui é já da parte de baixo, nós vamos lá ter ao pé daquela ponte lá em baixo. Tchau, tchau.